Boa noite pessoal, estou aqui gravando o primeiro vídeo do ano de 2018 do canal do Jorge Riubili, e antes que alguém me pergunte o que é o Riubili, vou explicar para vocês porque Jorge Riubili, Jorge porque meu nome é Jorge, e Jorge é como alguns amigos que moram lá em cima no Nordeste me chamam Jorge, e eu como trabalhei lá, resolvi juntar o nome Jorge, o Riubili, Riubili são aquelas pessoas, aqueles caipiras norte-americanos que moram nas regiões montanhosas de lá, tipo Zé Buscapé, que anda assim com um macacão, de jeans, chapéu de palha na cabeça, capim na boca e um trabuco embaixo do braço, então resolvi adotar a figura do Riubili porque meu irmão me via me chamando de Riubili porque eu moro num lugar que é meio afastado, é no meio do mato, é no meio de uma serra, é uma área de uma reserva forestal, é no alto de uma serra, embora que aqui é uma serra perto do mar, então os pontos altos aqui não passam 200 metros, eu por exemplo, estou na cota 100, então muito bem, obrigado, mas aí ficou Jorge Riubili, por conta de ser assim, caipira, morar no mato, escondido, no meio da serra lá. Bom, então vou começar o ano, começamos o ano, eu não tenho nenhum vídeo ainda colocado agora nesse ano, vou começar com esse aqui e algumas coisas que eu gravei hoje pra vocês. Fiquei um pouco enrolado nesse início de ano, muita coisa aconteceu e me tomou tempo, eu tive que fazer outras coisas e faltou tempo pro canal, embora os amigos que estão acompanhando o canal sempre pedem pra colocar mais um vídeo e isso me estimula muito e me manter muito animado, porque os amigos pessoais que não são do canal, que eu já tinha de antes, que me incentivaram a fazer ouvir o canal e queriam que eu fizesse o canal pra mostrar essa minha nova hobby, né, que seria o tiro esportivo, as armas de arco-primido, me incentivaram muito, eu se desenvolvia, mas logo depois também alguns se inscreveram, se se inscreveram eu não sei mais quando se inscreveram e eles não aparecem, não comentam, enfim, não interagem com o canal, eu fiquei muito triste com isso, resolvi quase parar com esse negócio, ficar curtindo as minhas espingardinhas, mais por divertimento, por lazer pessoal do que compartilhando com vocês. Mas aí eu achei, pôs, mas isso é uma sacanagem, porque tem, hoje em dia, não sei, mas deve ter mais de 600 inscritos nesse canal, o canal começou aí em setembro, né, e então tem muitas visualizações e alguns seguidores do canal se tornaram amigos, eles se comunicam comigo, a gente sempre troca ideias, fazem perguntas, eu procuro na medida do possível atender, responder, tirando dúvidas, o que eu não sei, eu vou pesquisar para responder para vocês, porque como eu falei, isso para mim é uma brincadeira séria, eu sou um amador no assunto, estou começando no tiro agora com vocês, quando brinquei disso aí, foi lá atrás quando eu era moleque, tinha 15, 16 anos, e voltei agora com quase 60, né, então, é, esses alvos amigos, vocês que estão seguindo o canal, que estão acompanhando, que fazem perguntas, que colocam as dúvidas, que entram em contato comigo, que dão o like lá no canal, e tal, é, isso que me estimula a continuar, por causa de vocês, e que eu estou é, fazendo mais coisas, então, é, eu fico muito feliz por poder, é, interagir com vocês, e embora não seja um cara tão especializado, como o nosso amigo Arquimedes Moreno, lá de Caratinga, é, não seja um cara, um mais do tiro, que é o aquele menino, o Rogério Queiroz, Aquilo é uma fera, o cara atira em pé, sem apoio, entendeu, é, com uma Nitro X1000, que é o coice do capeta, e o cara acerta, distâncias de 10, 20 metros, e faz miséria com a, com a, com a Nitro X, e pra não dizer que é só com a Nitro X, ele pega, vejo, acompanho o canal dele, ele atira com outras, até com o Dioninha, ele pegou a Dione da Rossi, que era uma arma que eu considerava a pior de todas, sempre foi pra mim, a Dione da Rossi, não desmerecendo a empresa, mas é uma arma que vem lá da minha infância, é uma arma que é de parquinho, entendeu, e o cara pega, parece que está na terceira geração, deve ter terminado um pouco, não tem de óleo, não tem como comparar, mas ele pegou e fez disparos a 100 metros, acertou o alvo lá no disco metálico, com outras armas, com a própria spring fixada, ele atira 50, 60 metros, embalagens pequenininhas e acerta, isso sem apoio, sem auxílio de lunetas, entendeu, o Archimedes, por exemplo, é um bom atirador, outros mais, porém eles usam luneta, com luneta até esluze, meu cachorrinho acerta, então, eu quero ver, acertar o alvo longe, se desafiar e atirar com mira aberta, até porque luneta é um problema, você tem que ter guia de transporte, é uma coisa que é controlada, e o pessoal tem usado aí, pelo que eu vejo nos vídeos, lunetas que são proibidas pela legislação, então, está todo mundo incidindo em crime, e fica botando a cara na internet, no YouTube, eu acho que isso vai dar problema, assim como caça, caça é uma coisa proibida, caça é um crime inafiançável, e é uma coisa ecologicamente não correta, então, eu sou contra tudo isso, eu acho que arco imprimido é um esporte, eu brinco, atiro aqui nos caixotinhos, caixotes alvos, e sem fazer caça, falar em caça, que é o tanto pra fazer o vídeo, um dos vídeos que eu quero fazer pra vocês agora, nesse início de ano, é simulando uma caça, mas uma caça que já está morta, então, é muito engraçado isso, vamos ver aí pra frente, é uma coisa que não é inédita, já fizeram antes, mas eu vou tentar repetir isso aqui, assim como também, uma outra que eu acho sensacional, é até meio esquisito, mas eu vou fazer também pra vocês, porque é uma coisa que tem que ser feita sob muito controle, cuidado, porque é uma coisa que pode, se não for bem feita, pode causar problemas, mas eu vou fazer pra vocês também, vai ser muito interessante, e eu gosto sempre de referenciar o sniper hiteroiano, que é o personagem que eu, de um que existir, que é o caso, o Billy que atira, e vira o sniper hiteroiano, eu gosto muito do 007, então sempre tem aquelas entradas do 007, aquelas coisas todas, e o meu irmão, que é um outro, que não quer entrar pro mundo do tiro esportivo, de jeito nenhum, mas participa de alguma maneira, participa, critica, coisa e tal, pelo menos isso ele faz, critica, critica, eu vou levar pro lado do construtivo, ele tem um filho que é, que é estudante de, linhas digitais, alguma coisa, design digital, coisa de computador, eu falei, ah é, tá à toa aí, faz o seguinte, monta pra mim uma vinheta, pra eu botar no canal, que eles acham que, as vinhetas que eu faço, é improvisado, é brincadeira minha, vocês sabem disso, que o canal, não é uma coisa pra ser assim, profissional, é uma brincadeira, enquanto for brincadeira, eu vou curtir, vou gostar, depois começar a ficar muito sério, aí eu paro com isso, que vai me dar trabalho, não vai me dar dinheiro, então não adianta, mas ele ficou, ele que é um cara que está estudando isso, vai ser um profissional disso, se comprometeu a fazer uma vinheta nova pra mim, explorando lá do Rio Bilho, bota uma gaita, não sei o que, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ficar, se ele fizer a minha, eu boto aí no vídeo, pra ver como é que ficou, então é isso, bem vindos a 2018, eu não vou falar de política, eu não vou falar de futebol, eu detesto essas coisas, religião, futebol e política, coisa que eu não discuto, porque não estou a fim de me aborrecer, então, vamos torcer pra que 2018 seja muito bom, pra nós que gostamos de estilo esportivo, que as coisas fiquem, mais fáceis, que essas restrições todas que existem na legislação, em relação a armamentos, nos favoreçam, e que a gente possa continuar no esporte, como uma coisa saudável, eu estou falando de coisas no esporte, ativo esportivo é uma coisa muito saudável, a minha mulher gosta de atirar na tira, a minha filha está querendo atirar também, com o meu pai, quando vem aqui em casa atira, eu acho que é uma coisa que a família inteira pode participar, pessoas de qualquer idade, desde 10 anos até 80 anos, podem usufruir do tiro esportivo, hoje eu fiz uma sessão de tiro, nas 10 da manhã a 1 da tarde, olha, eu suei pra caramba, estou cansado, meus braços, o põe está doendo, meus braços estão cansados, porque a turquinha é pesada, ela pesa mais de 3 quilos, a fixada é mais leve, é mais gostosa, mas eu estava suado, a camiseta ficou encharcada, é uma coisa que, é esporte, é um esporte que existe em você fisicamente, é bom que distrai, você foca, você tira os problemas da cabeça, você desestressa, e faz exercício, mas era para você que faz, aí eu parei, almocei, 2 da tarde, às 3, passei de 3 às 4 e meia, limpando e lubrificando as minhas armas, deixando elas de um jeito, como eu fiz no outro vídeo, falei para você que eu faço, e faço mesmo, toda vez que eu atiro, dei hoje uns 60 tiros, com a porquinha, com a Hatsang, com a striker, e com a xigliga, a chinesinha que eu chamo, que é a spring fixada, tá? Então vamos lá, eu vou botar uns vídeos aí para vocês, que eu fiz hoje, dividi em 2 ou 3 vídeos, talvez, para ficar muito comprido, feliz 2018, muito obrigado pela audiência de vocês, por favor, continuem participando, e entendam que isso é um canal de lazer, não é uma coisa para ser profissional, e tecnicamente perfeita, e tecnicamente perfeita, eu faço o que posso, para tentar ajudar os amigos, mas me dá muito prazer, conhecer novos amigos, através do canal, e que a gente continue se comunicando, e trocando informações, eu quero evoluir, mostrar a minha evolução para vocês, e quero a contrapartida, vocês também falando para mim, eu tenho recebido muito retorno, principalmente em relação a essa arma da SPA, todo mundo está comprando, muita gente influenciada, pelo meu canal, pela minha arminha, pela experiência que eu estou vendo com ela, realmente ela é muito legal, vocês vão ver aí no vídeo que eu vou botar hoje, falou, um abraço, obrigado, tchau. Tchau.